Eu tava no jardim da mansão e tinha uma mulher ruiva. Realmente não acredito que continua pensando assim. Como consegue viver com tanto rancor? Que o Michel e eu somos só amigos. É, além disso, você dança muito. Eu adoro como você dança. Já te falei isso. Nunca me disse que gostava de como eu danço. É sério, você gosta? Sim. Muito.